Salve gamers, sejam bem vindos, a missão ervas de incenso no pesadelo, eu o Gui Shooter cheguei chegando, nenhuma arma de nível laranja dessa vez com esse pangaré, comprar só os itens de cafetação Galera, cheguei chegando, para iniciar a quinta e última missão secundária do Toiga, para vocês iniciarem essa próxima missão secundária que irei fazê-la, vocês terão que vir até aqui no terra da torre do Bracken E após isso, é só vocês virem até aqui nesse quadro na parede e interagirem com essa carta dessa missão secundária que irei fazê-la, ervas de incenso E aqui estão os recados dessa missão secundária, ervas de incenso, dificuldade, modo histórico, eu não faço, objetivo, só tem um só, por isso que eu falei um singular Encontre ervas de lavanda para fazer incenso, instruções, designado por Toiga Pelo amor de Deus, que fedor, não fui eu, nós vivemos em uma cidade cujos principais habitantes são carne apodrecida, por isso que eu falei que não fui eu Não dá para se adaptar e você nunca vai deixar de notar Bem, alguns de nós já está fazendo algo a respeito, estamos fazendo incenso Temos resina, maco e carvão, mas ainda precisamos de lavanda Ela cresce nas rochas perto do porto, colete o máximo que der e traga a Toiga Sim, tem uma recompensa, mas ajudar a reduzir o fedor deveria ser recompensa suficiente Nada disso, eu vou ter um trabalho de ir em tão, tão distante, que não é perto daqui Para coletar as plantas e não receberei nada por isso Ninguém trabalha de graça porque eu trabalharia Recompensas Irei receber 3.500 pontos de XP Vezes 1.2 a mais de pontos de XP Por eu estar usando a skin Guerreiro Invernal Ainda receberei mil conto em grana Que miséria E agora é só aceitar E vamos que vamos Galera O Toiga é esse careca que está aqui na minha frente Puxando o fumo Após, galera, vocês terem aceitado essa missão secundária É só vocês virem aqui na aba missões E selecionarem ela Está bem aqui Ervas de incenso Pegar alguma coisa aqui no intendente Com ele, né Que ele já ia lá para fora Sem pegar Depois venderei essas duas armas Aí tem o sobrevivente Pedindo arrego Lá atrás Não vou lá, não Olá Piscou, morreu Ai, tinha que colocar o sangue no meio da tela mesmo É a pressa De me camuflar Vê se não coloca no meio da tela, tá Quase isso Pegar a grana aqui Olá Até que enfim Não coloquei o sangue no meio da tela Pegar mais grana aqui Sai da frente Tive que driblar As duas zumbis Entrando Na área escura Galera Esse túnel aqui é escuro Mesmo estando de dia Às vezes aparece Volacho aqui dentro Mesmo estando Durante o dia Eu costumo usar o extinto Para não ser surpreendido Será que o incriminador rei? Não Não Campeão Não, campeão Murchei Vou lá Acabou o efeito Da camuflagem Na hora errada Vou lá Ai, morreu Com a avó Com a avó Que beleza Não precisaria ter Não ter me camuflado Porque eu vou entrar na água aqui Eu vou perder a camuflagem Aqui tem um airdrop Galera Opa, mais labaredas Dez É igual ficar com treze Prontinho Fiquei com treze Que beleza Vai com os zumbis Mulher levanta rápido Ó Vai Está vindo As zumbis e mulheres São mais fracas As compensações São mais rápidas Para andarem E também para abaterem Ah, está mandando Ok Continuamos andando Atrapalha aqui a gente não Ai, que delícia Estou olhando O crânio dela Não bate não Praga Do inferno Ai, acertei o cadáver Não tinha um zumbi nenhum Grotaram vários Bosta Queria me camuflar Para poder abrir aqui Mas deixa para lá Vou abrir esse mesmo Não tinha um zumbis Nenhum Que vocês viram, né Grotaram do nada Nenhum Item mastigável Que miséria Vai Pô, apertei o botão Para poder abrir Nenhum Item mastigável de novo Que bosta Agora apareceu Essa miséria E aí E aí E aí Galera, vamos mostrar pra vocês a alocação De uma área secreta Ela fica bem aqui, ó A entrada é por essa água Eu não vou lá porque eu já fui E uma das missões primárias Iniciais do jogo Vou mostrar que a alocação fica bem aqui, ó Lá dentro tem uma caixa branca de arma E quem já não entrou nessa Caverna, que é uma caverna Que tem ali atrás É só matar os zumbis Que irão aparecer Pra poder ganhar mais pontos De XP de força E obviamente para limpar lá a área Agora galera, vamos mostrar pra vocês Um glitch Para vocês pegarem Algas submarinas Quantas vezes Vocês quiserem E aí vocês poderão farmar Muitas algas submarinas Aqui Vejam que eu vou pegar já As que já estão Aqui na água Peguei nove algas submarinas Agora só Se afastar Vai gancho Isso Não tinha distância suficiente Subir ali galera Com o gancho É melhor fazer quem tiver o gancho Obviamente Tem o doene, né E dar a volta por aqui galera Eu dou a volta por essas três árvores E por essa pedra Que é uma distância O suficiente Para que as algas submarinas Deem Respaw Elas irão reaparecer E vocês poderão fazer isso Quantas vezes Vocês quiserem Olha lá, apareceram de novo E é só farmar Algas submarinas aqui A quantidade Que vocês quiserem Agora eu peguei Dez E duas vezes que eu fiz Peguei dezenove Algas submarinas Mostrar para vocês galera Vocês galera Melhor dizendo No mapa A localização Onde fica Essa área Fica bem aqui Agora galera Vou começar a coletar As ervas De incenso Que são as lavandas Deixa eu localizar aqui A primeira fica bem aqui Pegar os Golgumelos Cruicentes A segunda fica aqui na frente Aqui está Quem não tiver o gancho É só fazer Aquele caminho ali E só pular Para lá A terceira Erva Está bem aqui Aqui na frente Dessa pedra Pequena A quarta Está bem aqui No meio Dessa planta Aqui Essa planta Maior A quinta Galera Está aqui Nessa subida Bem aqui E a cesta Está aqui No topo No alto Melhor dizendo Dessa montanha Aqui Do lado Dessa árvore Aquela Aqui Pronto Completei Objetivo E dentro Dessa caixa De itens Galera Tem um projeto De arma Vômito E caganeira É isso mesmo Que vocês ouviram Olha lá Você aprendeu A criar Modos de vômito E caganeira Ai ai Tá né Vou mostrar galera A locação Dessa caixa De itens Fica bem aqui E também galera Ficam Essas plantas Ervas De lavanda Esses símbolos galera Esses ícones né Das plantas Só aparecem Após Aceitarmos Essa missão secundária Antes disso Esses símbolos aqui Dessas plantas Ervas De lavanda Ou De incenso Tanto faz Esses símbolos Não aparecem Beleza Aqui costuma ter Algumas ervas Tem uma aqui Ervas Comuns Vai ficar doidão Chapadão Opa Outra aqui Ae vento Mais um Ué Ficou em cima Fugiu dos zumbis Toma Ai Que delícia Estourei o crânio dele Tem um zumbi que estava lá em cima Já já irei até ele Outra miséria Duas misérias Mastigáveis Olá Não Ai Que delícia também Ai meu filho Desça aí Valeu Obrigado De nada E se cuida Já já tu vai morrer Se não se esconder antes Olá Galera Vou mostrar aqui no mapa A locação desse bruto Ele fica bem aqui Debaixo Dessa ponte Me camuflar Isso porque galera Em uma das missões secundárias Da Dália A bruxa Tinha que colocar O sangue no meio da tela De novo né É necessário Matar Um bruto Que o nome da missão secundária dela Uma delas É caçando bruto E caso vocês não consigam encontrar Um bruto Esse Costuma aparecer Muitas das vezes Aqui galera E onde tem aquela Vani tombada Aqui na traseira dela Tem vários cabos De força Que vocês poderão também farmar Cabos de força aqui Aqui no chão Tem outra caixa aqui Também tem uma aqui Sozinho Outra caixa aqui Também tem outros Individuais aqui Isolados Isso me camuflava Acabava o efeito A camuflagem Acho que eu peguei Um incremento Acho que foi o bruto Será Foi Foi o bruto Ele mesmo Uma dica galera Quando vocês vierem Pra cá É só vocês ficarem Em cima dessa van Que os zumbis Não atacam vocês Não acertam vocês Também Fica quietinho Fica quietinho aí bruto Passei com a minha vida Isso Os zumbis chegam aqui perto Só picar a cabeça deles Se o bruto galera Chegar aqui perto da van É só vocês Se afastarem um pouco Pra ele não dar aquele Tapa que ele dá Ou se ele bater com a arma No chão Também não acertar vocês Do contrário É só ficar ali Em cima da van Só ficar em cima da van Bicando a cabeça As cabeças Dos zumbis Melhor dizendo Já fiz Já fiz muito isso Até agora Nada de virais Já já Vão aparecer Eles são que nem ninjas Aparecem do nada Aí por trás Outra miséria Mastigável Opa Fiz que nem o Ronaldinho Gaúcho Olhei pra esquerda E peguei no lado direito Ele quando jogava futebol Ele olhava pra um lado E jogava a bola pro outro Ai ai Tá né Fiz que nem o Ronaldinho Gaúcho Tchau, tchau. Vem, na trave. Vender essa picareta? Certificar que não tem nenhum viral ou nenhuma viral? Vem cá, vem. Isso. Toma. Deixei para arrombar o último essa van. Lootei lá dentro primeiro. Porque eu vou usar o sangue desse zumbi para poder me camuflar. Ai, sacrifiquei uma gazua. Se eu usasse a camuflagem antes, ia passar o efeito. Porque eu quero chegar do outro lado do túnel. Camuflado. Sai do lugar? Não saiu do lugar? Ah, se eu soubesse que eu ia só ter o final. Opa. Lâmina. Bure. Boomerang. Ai. Até falei errado o nome da arma. Normal, né? Vou usar essa arma para poder craftar o Blade Max. Que são idênticas. Vou até dropar ela aqui no chão para vocês verem. Sendo que é uma lâmina bem da hora. Olha lá. Ela ilumina no escuro. E nas duas cores que vocês viram. Azul e rosa. Vou colocar um executor. O Berserker. Não tem mais Berserker. E o Cavaleiro. Pronto. A arma ficou com 2.290. 50 é o escambau. 2.290 de dano. Que beleza. Depois guardarei ela no estoque. Agora eu uso o sangue do cadáver do zumbi. Quando eu me camuflar. E vou que vou. Ai. O gancho fez o efeito elástico. Já tem virais. Se eu não tivesse camuflado. Teria apanhado. Ah. Usei o estilo galera. Vocês viram. Que mostrou aquele viral lá. Mas não mostrou esse aqui. O calor térmico do corpo desse aqui. Só mostrou do outro. Não dá para. Confiar 100%. No instinto. Pensei que tu não ia morrer. Espetadinha. Dá armadilha de espinhos. Já? Já está aqui no começo? Abertura? Que beleza. Para de gritar. Já inventei aqui. Para poder te matar. Estou escutando. A respiração dela. Opa. Peguei o berserker. Já tinha. Gacho no meu. Cadê o corpo dela? Será que ela morreu? Nem vi. Por aonde o corpo dela foi. Cadáver. Opa. Que beleza. Munição do riff. Não vou precisar comprar. Já encheu. Que beleza. Quero gastar. Essa arma pesada. Essa barreta. Só tem 3. De durabilidade. Ei camarada. Por aqui. Meu nome não é psiu. Sou besta. Sou o Geek Shooter. Não tem nenhuma arma de nível laranja. Não tem nenhuma arma de nível laranja. Ah. Vou gastar em você. Oi. O outro se tacou, é viral. Se matou ainda. Vem cá, ô de graça. Cadê tu? Dá a cabecinha, dá. Calma. Apareceu um evento ali. Será que é um vendedor? Ah, vou lutear aqui os cadáveres não. Senão o evento vai desaparecer. É, um vendedor. Aproveitar aqui pra ser esse vendedor, poder lutear aqui. Aqui não tem nenhum zumbi. Vou ter aparecido esse evento. Paladino. Vai. Apertei o botão pra poder interagir. Não interagiu, não abriu. De todas as lojas, hein, cara? A minha é de longe a melhor. É melhor mesmo, ô pangaré. As lojas de vocês são todas iguais. Opa, facão zebra. E copeste. Essa aqui já tem no estoque. Não vou comprar lá. Quer fazer negócio? Ah, eu também vou comprar não. Tem um dano muito fraco. Também já gastei muito dinheiro com armas. De níveis laranjas. Tem bastante armas no estoque. Se não, eu vou zerar o jogo e finalizar. As missões secundárias. Finalizar o jogo e já finalizei, né? Ainda vou jogar a DLC. Tem a Fallen. Aí vou finalizar a DLC e ainda vou ter armas no estoque. Não vou arrumar essa bolança. Sai na frente. Pegar só a grana. Então eu vou gastar a arma. Zero. Pronto. Gastei. Tchau. Tchau. É isso mesmo que eu fiz? Beijei a parede. Passou de meio dia e as armas dele se renovaram. Só não se renovaram aqui os itens de captação. Ah, tinha que vender também essa marreta. Gastei ela. Vendei os itens valiosos. Você não vai encontrar melhor negócio em toda a Haram. É mesmo, pangaleazão. A próxima arma que eu vou pegar... Acho que é o facão de crocodilo. Colocar essa abelha de Max. No estoque, pronto. A beleza de Max eu tenho de nível dourado, laranja e agora violeta. Aqui está. Você não vai encontrar coisa melhor em lugar algum. Duas armas com 1.626 de dano. Mas eu acho que eu tenho uma com 1.500 e pouco ainda. Aqui. Facão de crocodilo. É ela mesmo. É esse facão mesmo. Essa arma. Agora é só entregar. As plantas. As ervas. Para o toiga. Lavanda. Ah, já consigo sentir o perfume. Isso vai melhorar a nossa qualidade de vida por aqui. Não tanto quanto matar zumbis. Mas já ajuda. Mil contos. Que miséria. O que tem esses mordedores? Galera. Essa foi a quinta e última missão secundária do toiga. Que joguei e finalizei. Ervas de incenso. Vou encerrar agora. E voltarei em breve. Na próxima. Gameplay. De outra missão secundária. Até lá.